Teve um dia que ela brigou comigo porque eu perguntei da minha calça jeans. Cheguei pra lá e falei, mãe! Por acaso, mas tipo, se pá! A senhora que cuida aqui da nossa casa, e cuida muito bem. A senhora viu minha calça jeans? Gente! Eu nunca vi uma senhora de 60 anos se tornar o demônio em tão pouco tempo. Na verdade, acho que ela nem virou o demônio. Ela trombou com o demônio, pegou na mão e falou, pode deixar que ela sobe. Eu lembro como se fosse ontem que ela começou a gritar todas as frases que vocês conhecem, as mais clichês. Eu cheguei e falei, mãe, você viu minha calça jeans? Ela olhou pra mim e falou, não vi! Oxi! Ô Thiago, eu cuido de uma casa inteira e você não cuida de uma... Você e o seu pai não serve para porra nenhuma. E qualquer dia, eu vou sumir dessa casa. Porque toda mãe fala que vai sumir uma época da vida, não é? Parece que ela tem a bomba ali e já fala, quer ver eu sumir? Pua! Thiago, olha o jeito que você fala comigo, porque eu sou sua mãe. Eu não sou esses seus amigos da rua, não. E eu não quero você andando com o Rogério, que ele é maconheiro! Tiago, você tá andando com o... Tiago, Tiago, você tá cheirando maconha, Tiago? O meu filho é cheirador de maconha. Eu gosto muito que eu não sobra pro meu pai, que ela tá me dando uma bronca. Ela fala assim, ó... Cala sua boca! Parabéns, viu, Ademir? Parabéns! O seu filho é um bosta que nem você. Tiago, eu tô de saco cheitado. Eu não sou a sua empregada. Nada o que eu passo tá bom, nada. Sabe por quê? Porque eu sou uma puta, não sou? Você vai aprender a me respeitar. Tiago, sabe o que eu quero da minha vida, Tiago? Eu quero tá viva. Só pra ver como é que vai ficar essa casa no dia que eu morrer, Tiago. Porque eu vou morrer. E aí você vai falar, cadê minha mãe? Morreu? Então você aprenda a me respeitar. Não vai tirar. Não bate a pilha da puta. Tô de saco cheio desse moleque. Tô de saco cheio. Nunca dei um rel aqui em casa, caralho. Esse moleque é vagabundo, esse moleque. Esse moleque com a cabeça desse tamanho. Tive parto normal, saiu me arregaçando, eu nunca vi. Aí ele chega pra mim e fala assim, ai, mãe, quer feijão? Toma feijão. Só que esse gordo do pai dele também não faz porra nenhuma. Só que depois que eu falo, todo mundo fala assim, nossa, como você é exagerado. Ele me xinga. Viu, Andermi? Ele me xinga. Você não escuta, mas seu filho acabou de falar. Ô vagabunda, cadê minha calça jeans? Só que você só quer saber do Palmeiras. Tô de saco cheio de você já. Hum, não te compreendeu isso. Falei que vagabundo. Sabe fazer porra nenhuma, cara? Sabe fazer um miojo porque tá escrito atrás? Porque se desse eu não sabia. Se bem que ele só pediu a calça, né? Pior que ela tá aqui na segunda gaveta. Ah, mas também ele não se organiza e eu xingo mesmo. Acho que eu vou lá falar com ele. Filho, ó. Tá se masturbando, amor? Mamãe quer falar com você, tá bom? Nesse momento, sua mãe vai abrir a porta, olhar pra sua cara por cinco segundos, fazer dois barulhos e falar uma frase que todos vocês já ouviram. Quem é o amor da mãe? Aplausos. 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 Obrigada.